Ele é o próprio e vos salvará. Eu devo herdar tudo o que eu criei, porque o pai não pode herdar, o filho que é herdar do pai, agora como eu sou o criador, eu devo herdar tudo o que eu criei, não posso herdar isso sem o pai, quando Deus pensava isso, não era nem pai, nem filho, nem nada, Ele era Elohim na eternidade. Todos esses atributos dentro dele, ele era pai, filho, tudo isso dentro dele, isso agora eu devo sair da eternidade, eu vou criar, vou criar homens se morrer, o homem vai se perder, os demônios vão ganhar a natureza, eu devo fazer a reconciliação eu mesmo com o homem. A ponta era esta reconciliação, que o homem se acertou com Deus, portanto no jardim de Dênis já não havia comunhão. Deus disse, Adão, como escutaste a tua mulher, como escutaste o serpente, vão fora, e se espalharam todos. Adão foi e foi, se tornou vagabundo, e nós somos descendentes de Adão, vai desse lado, vão trazer preocupações, problemas. E Adão com Jeová, se consertou outra vez, não era no corpo de Moisés, bem que Deus entrava em Moisés, e Moisés tornava a Deus. Mas aquele corpo nunca reconciliou o homem com Jeová. Adão com Jeová. Deus tinha entrado um dia no corpo de Elias e Inoc. Eram motores nascidos espalhantes. Mas Abraham disse que Adão com Jeová, se abraçaram dentro desse corpo, como pai e filho se abraçaram. Ah, meu filho, passou-te muito feliz. Este aqui é o meu filho, em que agradou-me de morar. É por isso que Jesus tinha que ter duas naturezas. A natureza humana, sempre assim, ele também tinha que sentir fome, para poder se igualar a mim. Ele tinha que ter duas naturezas. A natureza divina sempre assim, igualou o seu hierro. Quando ele desceu, ele reconciliou os dois. Não brinque com este corpo aqui. Nunca no corpo de Branco. Ele poderia tornar Deus. A coluna de Deus, entrando aqui. Mas nunca eu e Deus nos conciliamos nisso. Porque este corpo nasceu sexualmente. Nunca eu e Deus nos consertamos no corpo de Elias. Nunca reconciliamos do corpo de Moisés. Mas dentro deste corpo aqui. O Mabram disse, este é um homem 100%. Mas a alma deste homem aqui, era a coluna de fogo. Ele era 100% homem. 100% Deus. O maior de todos os mistérios, é este corpo aqui. Que Deus vos abençoe. Amém. Levantemos para orarmos. Amém. A Bíblia diz assim. E você que outra vez estes estrangeiros e inimigos. Em seu espírito por malas obras. Ele vos reconciliou agora. No corpo de sua carne. Amém. Ele vos reconciliou agora. No corpo de sua carne. Ele devia devenir ché. Ele tinha que tornar carne. Para ser reconciliado com meu pai. Se ele viesse como nuvem, não podia reconciliar. Porque nuvem não pode reconciliar o homem. Porque a nuvem não suporta pecado. É por isso Deus mostrou o seu amor. Ele tornou um homem. Já não tens direito de permanecer numa parte da doutrina. Não tens direito de adorar um homem. Não pode ser escravo de uma tendência qualquer. Não precisa ser escravo do mundo. Porque o preço já foi pago. Há dois mil anos. Nós chamemos o diretor de chão. Se ele está a ver, diga alguma coisa a Deus. Enquanto que teremos reunião de oração aqui, quarta, quinta e sexta-feira. Domingo, Deus quiser, vamos continuar com a divindade suprema de Jesus Cristo. Estamos no tempo do selo, atrás do livro. No dia em que chegarmos a esses selos. E que vamos compreender quem é Deus. Como ele era no princípio. E como é que Deus tinha tornado carne. Para a tua redenção e a minha redenção. A la troia, o morri, meu sauveu. Oh, eu criaria para me curificar. O leitonfi, aplica, manca, Glória a senna, chantando glória, glória. Oui, atoignan de glória, glória. O leitonfi, aplica, senna, chantando glória, glória. O leitonfi, aplica, manca, glória. Glória a senna, chantando glória, glória. O leitonfi, aplica, manca, 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 glória. Amém. 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 O rebelde pelo nascimento, mas dentro do corpo de Jesus Cristo, somos reconciliados com Jeová. Um dia, o pecado chegou no mundo e separou o homem com os animais, separou também os animais entre eles, e o cabrito não podia sentar junto com o gato, e o leão não podia sentar junto com o cabrão. Mas Deus falou ao Noé de construir uma arca, porque o julgamento estava próximo. Dentro da arca de Noé, os leões sentaram junto com os outros atalhos, e os leões com o cabrão sentaram junto, e o serpente também estava dentro, mas tornou mans. E cê que é o arca de Noé, e cê que é o corpo de Jesus por nós juntos, somos reconciliados com Jeová. Quando estamos cobertos pelo sangue de Jesus, Jeová nos perdoa, Ele nos carinha assim, agradecemos por isto. Muitas vezes tornamos distraídos, não compreendemos que nós somos. Fala o sacrifício que foi feito para que tornamos filhos de Deus hoje. Mas tu, Deus, não pode esquecer isto. Se tornamos infieles. Tu, Deus, fica sempre fiel. Porque tu não podes se trair. O que o Senhor pode me dizer? Jura Golgota. Dia de Golgota. Deus, quando eu olhava a terra, isso lhe doeu o mundo. Muitos morreram na poufala com o Jesus. E Deus virou as contas. Eu lhe juro por mim mesmo. Deus jura pelo mim próprio. Todo o que vai acreditar a Jesus. O que vai acreditar a Jesus. O que vai acreditar a Jesus. Eu, Deus, vou lhe perdoar. E nesta tarde de hoje, nós estamos nesse conceito incondicional. Não queremos bafar essa Jesus. Porque lá no Odela, há uma substância química. Falando ao nosso favor. Ajuda-nos. Tire a distração. Sabemos que somos reconciliados com Deus. Que não somos mais do mundo. Que a natureza de Deus se manifestou em nós. Obrigado, Pai. Deixamos nossas vidas em Tuas mãos. E faz entrar essas vidas e palavras no coração de cada um de nós. Para que ele entenda o contexto do Cristo. O porquê do sangue de Jesus. Porquê que Deus fez torrar o outro. Chegamos no fim do nosso culto. Acompanha cada um de nós. Deixamos reunião de quarta-feira, quinta-feira. E sexta-feira em Tuas mãos. Quando proclamamos assim. O diabo que é nosso inimigo. O Teu inimigo também. Ele escutou. E Ele fará tudo para perturbar. Mas se confiamos pelo sangue de Cristo. Que possa cobrir cada um de nós. Para que estaremos juntos aqui. Para pedir mais dames de recorte. Deixamos o resto dessa pregação normal. O tempo é muito mal. E o Teu Espírito que estava no inferno saiu. E estava no tempo de Adão. E saiu tudo. E o Teu Espírito é amado. E o Teu Espírito é amado. Quando nós iremos até o Filho. Quando nós iremos até o Filho. Passamos lembrar dessas palavras. Então, nós estaremos reconciliados com o Jeová. E no corpo de Cristo. O corpo de Sua carne. Obrigado, Deus Cristo. E o Teu Espírito é o Teu. E o Teu Espírito é o Teu. E o Teu Espírito é o bom fazer de nós. E o Teu Espírito é o Teu Espírito é o Teu Espírito. E o Teu Espírito é o Teu Espírito. E o Teu Espírito é o Teu Espírito. E o Teu Espírito é o Teu Espírito. Amém. 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 Amém.